E aí minha galera do youtube hoje estou aqui mostrando um novo vídeo pra vocês que eu achei super interessante um site que verifica pra vocês qual o jogo que rodaria no seu pc isso é super interessante na questão de compra de um jogo ou na Steam ou na Origin ou até mesmo na MediaVisica e quando chegar pra instalar ou pra fazer o download e já jogar não rodar nem no mínimo então achei super interessante deixa eu ir lá no home direto na tela principal aqui mostra o nome do site que é can you run it e você quer verificar um tal jogo vamos supor um Battlefield 4 um Battlefield 4 selecione o Battlefield 4 clica no botão can you run it ele já vai me dar a capa do jogo o nome do jogo e já vai me dar se o meu pc roda ou não aqui em cima está em verde está escrito pass pass né pass pass lá e significa que passou passou mas passou no mínimo porque o recomendado mínimo recomendado está aqui e o meu pc está aqui aqui está a descrição do meu hardware comparando o rádio recomendado para rodar o Battlefield 4 e no full ou no ultra não deu certo por qual motivo por causa da cpu por causa do sistema operacional e por causa da placa de vídeo então não iria rodar no full ou no ultra ou no ultra o Battlefield por motivos de upgrade teria que fazer um upgrade no pc para rodar o Battlefield 4 nesse caso apareceu verde essa barra aqui mas existem jogos que no meu pc ou no pc de vocês mesmos pode aparecer essa barra vermelha no meu caso tem um watchdogs que eu sei que não vai rodar no meu pc justamente por causa de um upgrade eu queria fazer um upgrade bem robusto para rodar o watchdogs vamos dar um upgrade de novo aqui aqui ó o mínimo recomendado está aqui e o do meu pc ficou aqui nem chegou no mínimo por qual motivo a placa de vídeo a placa de vídeo minha não suporta o watchdogs o interessante de tudo também tem essa esse botãozinho aqui o upgrade suggested que sugere você uma compra caso você queira para fazer um upgrade no seu pc para rodar o watchdogs no mínimo no caso né porque no recomendado teria que fazer dois upgrades que seria no no processador e na placa de vídeo tá então achei super interessante o o foco do site que ajuda muito as pessoas que estão na dúvida vou comprar aquele tal jogo quando chega compra aquele jogo chega eu forco para instalar esse jogo quando vai ver dá pau o computador não roda e a pessoa fica frustrada então esse site é justamente para isso que você verificar o jogo que você quer comprar e verificar se o hardware vai rodar ou não uma outra coisa a primeira vez que você entra nesse site vai fazer a busca e vai clicar no can you run it ele vai solicitar uma instalação de um software o software é esse tá de boa você vai clicar em run detection depois de instalação né você vai clicar em run detection e ele vai fazer a busca do seu hardware e colocar no banco de dados do site colocar no banco de dados do site no meu caso aqui está marcado windows 7 64 bits 6.2 não mostra o gigahertz dele aqui mas é 3.2 um feno x4 840 840 a placa de vídeo uma hd 6570 de 2 giga e uma memória ram de 8 giga então ele já fez a verificação então toda vez que você entrar no site ele já tem no banco de dados o hardware seu verificado então toda vez que você verificar um jogo ele vai verificar se o seu hardware é compatível ou não com esse jogo então achei super interessante espero que tenha ajudado muita gente aí que está afim de comprar um jogo se você gostar em dúvida se roda no seu pc entra nesse site verifica primeiro antes de comprar o tal jogo se não rodar e você queira fazer um upgrade está aqui as sugestões nesse botão verificações nesse botão vermelho aqui e é isso espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado muita gente aí em caso de compra de um jogo compartilhem favoritem curtam inscreva-se no meu canal que vai ter muitos vídeos legais na questão de ajuda ou de gameplays mesmo tutoriais dicas vai ter tudo nesse canal espero que vocês gostem e vou fazer o máximo possível para agradar a todos ok até mais tchau